Nós somos a Companhia Guardiões das Aves E convidamos vocês a assistir o espetáculo O Casamento Suspeitoso É um texto de Adriano Fassuna, uma comédia nordestina muito divertida É no dia 11 de junho, às 20h E 12 de junho, às 18h30, no Teatro Barracão Traga sua família ao teatro e os amigos também Esperamos vocês!